Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu gostaria de fazer um anúncio, um anúncio sensacional pra quem gosta dos meus detonados principalmente, porque simplesmente Lucius 2 está chegando. O jogo tem promessa, prometeram lançar esse jogo em janeiro de 2015 na Steam. Cara, eu gostei muito do primeiro game porque o jogo, ele traz algo que poucos jogos trazem. Você é o cara mal da história, você é o cara que simplesmente destrói famílias e arrebenta com tudo. Você é filho do satanás, tem como isso dar errado? Não tem uma premissa melhor pra mim do que essa. Você é simplesmente filho do capeta e o capeta coloca você pra tentar e matar outras pessoas. Algo que eu achava bem ruim no primeiro game é que você tinha uma linearidade muito grande. Chega até tal ponto, pegue x item, volte até tal ponto, utilize esse item e mate a pessoa. Isso na minha opinião era muito chato. Em Lucius 2 você vai ter muitas, muitas formas de simplesmente matar as pessoas. Primeiramente que agora você vai ter 100 vítimas em potencial. 100 vítimas em potencial. Cara, no primeiro jogo isso não passava de 15. Então agora você vai ter muitas formas de matar essas mesmas... De matar essas vítimas? De matar essas pessoas, as transformando em vítimas e simplesmente de muitas e muitas maneiras diferentes. O jogo ele vai começar quando o primeiro jogo acaba, que é simplesmente quando o Lucius sai leso daquela casa. O único sobrevivente da casa, o único que conseguiu sair de lá andando. O que é bem interessante porque ele traz uma premissa muito boa. Eles vão levar o Lucius... O Lucius... Lucius? Eles vão levar o Lucius para um hospital. Nesse hospital você vai conseguir fazer o PT. Tem um trailer aqui na descrição, acho que vocês vão gostar pra caramba desse trailer. Depois que você conseguir sair desse hospital, você vai entrar em um sandbox, galera. Você vai estar numa cidade aberta. O que é muito foda, o que dá grandes oportunidades pra você simplesmente imaginar uma certa morte e conseguir concluir essa morte. O que vai ser muito bom. Desde atropelamentos, a cachorro matando a pessoa que você gostaria de ver morta. O que é muito foda, muito foda de verdade, cara. Eu tô extremamente impressionado com o game. E vamos aguardar, cara. Porque simplesmente eu acho que vai ser um bom jogo. Como eu disse pra vocês, ele tem... Até então não tinha uma boa história, mas tinha uma premissa de game muito boa. A história agora vai... Algo que me deixava bem chateado também no primeiro game. Deixa eu já tocar nesse assunto. É que você tinha muitas pontas soltas. Por que o filho da Satan nasceu de uma mulher normal? Por que o Satan não foi ali atrás? Essa mulher normal sabia que tinha sido possuída por Satan? Se é que vocês me entendem. Então agora você... O jogo se chama A Profecia. Então você vai ter o conto da profecia, como tudo aconteceu e como tudo acontecerá. O que é outra coisa também completamente interessante. Eu gosto muito de me aprofundar na história. Algo que me chamava bastante atenção no primeiro game era a trilha sonora. Extremamente legal. Como eu sempre falo pra vocês, trilhas sonoras me apetecem. Bons jogos com boas músicas são fodas. E simplesmente algumas outras pessoas tendem a não notar isso. Me recordo bem de uma parte onde você vai matar a mãe do Lúcio, se eu não me engano. Ela tá sentada em uma cadeira no jardim, cantando uma música sensacional. A música é muito boa. Fala sobre morte, fala sobre presságios. Só que a tonalidade, a canção em si é muito bem desenvolvida pelos produtores. E veio bem a calhar no game. Mas pessoal, era essa notícia que eu gostaria de dar pra vocês. Eu tô extremamente empolgado. Link aqui na descrição, como eu já disse, para o meu detonado. Eu acho que vocês vão se divertir pra caramba. Foi um detonado que me deu muito prazer de fazer. Link aqui também para o trailer da descrição. Links úteis na descrição no geral. Galera, grande abraço pra todo mundo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Tenha que acreditar nele, por gentileza. Não deixe de avaliar, comentar e adicionar aos favoritos que realmente gostou. Isso vai me ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Belezinha, pessoal? Passe esse vídeo para os seus amigos, espalhe nas suas redes sociais. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Isso vai ajudar muito o Manu Lismar. Belezinha? Agora sim, valeu. Tchau, tchau. Fui.